E em Itajubá, também no sul de Minas, um homem de 20 anos matou a mulher de 24 anos sufocada nessa madrugada. Eles brigaram depois de ele ter visto o celular dela. Ela então teria sufocado a vítima com as mãos. Depois ele tentou reanimar a mulher, mas ela não resistiu. O suspeito, que trabalha com o auxiliar de Sushiman, chegou a sair do local, mas voltou pouco depois e se entregou à polícia. Quem vai trazer os detalhes desse caso para a gente é a nossa repórter Juliana Coleta. Balança aí. O crime aconteceu no bairro Colina, em Itajubá, aqui no sul de Minas. Rafael Moreira Lemes, de 21 anos, matou sufocada a companheira. Raquel Ferreira de Souza, de 24 anos. De acordo com as informações do boletim de ocorrência, os dois estavam sozinhos na casa quando tudo aconteceu. Rafael fugiu depois do crime, mas mandou uma mensagem para a mãe. Ele disse que teria feito uma besteira e pediu para que ela fosse até a casa onde os dois moravam. Quando a mãe de Rafael chegou no local, encontrou Raquel caída em um dos cômodos. Ela chamou o SAMU, mas quando os médicos chegaram, Raquel já estava morta. A polícia militar também foi chamada. Enquanto os policiais aguardavam os peritos, Rafael entrou em contato com a mãe. Diz que iria até o local para se entregar. Durante o depoimento, Rafael confessou o crime. Ele disse que Raquel dormiu e ele pegou o celular da companheira. Foi até o banheiro e tentou por diversas vezes desbloquear o celular. Quando conseguiu, encontrou em um aplicativo de mensagens fotos íntimas de Raquel em uma conversa que ela teria tido com o rapaz. Rafael disse então que saiu de casa para esfriar a cabeça. E quando voltou para casa, Raquel já estava acordada. Os dois teriam discutido e começaram a brigar. Rafael então disse que segurou Raquel pelo pescoço. E quando ele percebeu que a companheira já não estava mais respirando, tentou reanimar Raquel com massagens cardíacas. Mas não conseguiu. Rafael foi preso em flagrante e vai responder por feminicídio. Juliana Coleta para o Balanço Geral. Obrigado, Ju, pelas informações. O corpo da Raquel vai ser sepultado na cidade de Suzano, região metropolitana de São Paulo, onde a família dela mora. A previsão é que o corpo saia de Itajubá daqui a pouco, por volta de uma da tarde. O horário do velório e o enterro ainda não foram divulgados. Gente, você quer ver que vai ter um monte de homem com raiva de mim agora? Vai. Não estou nem aí não, porque eu não tenho medo de nada e não tenho medo de ninguém. Fica bem claro. Você que está me assistindo na sala aí, você está do lado da mulher ou esposa? Fala para o seu marido prestar o celular para você, para você dar uma olhada no celular. Quero ver. Quero ver se ele deixa. Deixa, é, ué, não está escondendo nada. Pega, fala assim, me empresta o celular aí. Você que está no lado do almoço, as esposas aí, fala para o marido. Deixa eu ver, deixa eu ver o que você anda conversando no celular aí. O rapaz foi pegar o celular da mulher. Se você não quer descobrir coisa que a pessoa está conversando no celular, não pega o celular do outro, pô. Hã? Agora o cara pegou o celular, a mulher dormiu, ele foi para o banheiro, tentou punhar de senha. Quando vê, ele conseguiu desbloquear o celular. Aí viu a conversa dela com outra pessoa. Agora. No desespero, vai falar assim, deu um branco. Foi lá e fez o quê? Matou a mulher. Vai puxar a cadeia para o resto da vida.